Salve rapaziada, geração gamer chegando com isso aqui ó, as oitavas de final da copa do mundo na nossa série exclusiva do bombapete rumo a copa do mundo de 2026 Passamos pelas eliminatórias, pelas fases de grupo da copa e agora estamos nas oitavas para encarar o japão Brasil ainda está invicto, dois jogos, duas vitórias e um empate né, são três jogos na verdade E vamos ver o que dá para fazer hoje, grandes seleções seguem né, se a gente passar podemos pegar o Uruguai que é bicampeão mundial Tem Bélgica e França, um jogaço, tem também Nigéria que era do nosso grupo contra os Estados Unidos e do outro lado do chaveamento Escócia e Senegal, Irlanda e Alemanha, depois de duas copas a Alemanha volta a chegar a uma fase de mata-mata Grécia e atual campeão Argentina e Hungria versus Paraguai Na artilharia da copa, Luizito Soares tem quatro, mas o Malvadeza está voando baixo, ele está com três mano E o Gabigol mesmo no banco tem dois gols nessa copa Menu de opções cara, a gente vai jogar a partir de agora com 10 minutos porque vai ser um jogo por episódio Caso a gente passe, teremos outro, se perdermos, já era, acaba a série O Hendrick voou baixo na última partida, então ele vai para o jogo, vamos deixar aí o Vitor Roque no banco, de resto a gente não mexe E se você está curtindo ou amando essa série de verdade, PS2 Eterno meu parceiro Já chega aí explodindo o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile Aqui, velho, no principal tem jogos para consoles e até para o Eterno Bombapete, para os jogos da nova geração E no Geração Gamer 2, futebol mobile adoidado, moleque O juiz da partida é o Tomás Salser, da Suíça Ele apita o jogão de oitavas de final O juizão já olha, então no cronômetro, autoriza Começa a decisão de mata-mata Agora perdeu, volta para casa meu parceiro E olha o Japão com o Eda Recuperou a passe de bola, já estão chegando rente a linha da grande área Tentou uma enfiada de bola, a gente tirou bem Tem que ficar ligado, os japoneses tem muita qualidade E tem o Eda tentando de longe Aparentemente é o principal jogador do ataque deles, né O cara busca todas ali O Brasil vem na curtinha do militão para o Emerson Adiantou ela para o Rodrigo Aí o Neymar, apareceu um pouco mais nessa Copa, Ney Vamos tentar trazer Ele é desarmado, marcação está em cima Neymar já está veterano com 34 anos Bola enfiada para o Eda Mais uma vez o cara estava ali João Gomes na marcação, deu mole Deu sopa ali, deu bola de graça Militão recuperando, saindo com o Rodrigo Aí o Neymar aparece, adianta ela no Hendrick Tentou o drible, olha o moleque Ele é danadinho, voltou para o Vinicius Júnior Bateu com a perna ali, meio que travada Casemiro ganha de dois Adiciona um tapa ali para o Ney Neyzinho, deixou marcação no chão Pode explodir uma bomba dali E golaço! Essa seleção precisava do Neymar, cara Necessitávamos do futebol do Ney Ele explode a massa brasileira Ele bota ela na rede Ele solta um mini-míssel aleatório Diga-se de passagem, Marinho Brasil 1 a 0 Aí o João, limpa essa para o Casemiro Os japoneses agora vão ficar maluquinhos Estão em desvantagem Bola para o Ney Já domina, toca de prima Renan Lodi No Ney de novo Está buscando o jogo Está querendo o Neymar Rodrigo ficou na frente Atrapalhou Não tem opção para tocar Todo mundo está marcado Ney segura ela Vem com o João Gomes Tem aí a aproximação do Vini Na esquerda Dominou a posição legal do Vini Tenta o drible Cava a falta para o Braza Neymar dá nadinha Dá para bater direto Mas está sem ângulo, né? Vamos mandar ela Cuxinha para o Vini Do Vini para o Casemiro Soltou o míssil Goleiro sai de soco O Japão domina João Gomes Estava em cima Mas não pega É os japoneses Para o contra-ataque com o Eda Aí para o Maeda O Eda e Maeda Deve ser irmão Maeda bate lá dentro Ah, não dá, né, véi? Os caras foram tocando E o carequinha ali Empata o jogo Nível A pelou Seis estrelas Não tem o que dizer, né? É difícil mesmo E é desse jeito Que a gente adora Bora remar de novo Aqui o Neizinho Recupera essa Olha para a área Caprichou para o Rodrigo Não sobra Ele vai buscar Não deixa ela sair Vamos lá, Rodrigo Tem espaço Cabe o chute Olhou para o Vini Solta a pedrada Em cima da marcação Mô, parça Bola enfiada Aí para o Maeda Ele vai encarar o Bremer O Japão quer a virada Casemiro corta bem Neymar completa Mas sobra de novo A gente está batendo E voltando, né? Tem que melhorar Tem que ter um Segurar um pouco Essa posse de bola Ali no meio Que a gente está sofrendo E o Japão pegou Olha o lateral, velho Comeu um pouquinho de mosca Toma gol O Nanod Já olha ali É no Vini Vamos lá, malvadeza Traz ela para o meio Hum, cara Era enfiada de bola para o Rodrigo O Ney buscou Já pegou Tentou a finta Deu sorte no lance Vem Neymar Vem Neymar Limpa a finta Sai da frente Que já vem Chumbo quente E esse foi no espaço João Gomes dominando O jogo está difícil, hein, velho Está difícil demais O Brasil rema de novo É com o Rodrigo Está faltando um pouco Do Rodrigão, hein Ele está jogando muito Na Copa e nas eliminatórias Mas hoje está meio apagado Bola para o Vini Ficou ali para chutar Ficou sem ângulo Bola morta para o Japão Casemiro pressionando O João Gomes também estava ali E agora a gente está sem volante, né? Todo mundo foi para frente Está me lembrando A Croácia e Brasil Da Copa de 2022 Olha só Bola na área Militão Sobe e não pega Volta Bica em cima Aí, Brasa Primeiro tempo está acabando Os japas estão vindo É o Camada Ele está com a posse Toca para o Sakai Tem muito espaço, ó Cavou ela para a área Neymar ajudando a zaga E vamos, Brasa Dois de acréscimo Não consegue encaixar o contra-ataque, velho O time está apreensivo A gente está meio afobado Querendo resolver a parada de uma vez Mas às vezes é melhor ter calma Para não dar a bola de graça para o adversário João Gomes tira Aí o Ney Aí, velho Aí Dá mais um ataque Juizão Bola esticada para o Mal Vadesa ele Dispara ele Acelera Vamos, Vini Agora, marcação Fintou Um, fintou Dois, fintou Três Paramos no carrinho Tem mais toques, ó Estão tabelando Estão chegando Minamoto Encarou Fintou Passou Seguiu no lance O Bremer Está em cima Está em cima Aço nessa jogada Boa, Bremer Bora, Brasa Rodrigo Hendrick O Vini Está sozinho Solitário Livre Leve e solto Daquele jeito Vamos, Vini Não, não, cara Eles sempre marcam Com dois Vamos fazendo alteração Então, Rodrigo Temal Vem Roger Guedes Calvo Guedes Está na parada Aí, rapaziada Aqui ele botou Uma peruca Ou fez transplante Capilar Igual eu Vai, vai, Hendrick Bola na área Para o Vini Para o Vini Para o Vini Júlio O craque Da Copa do Mundo Vini Malvadeza Faz o primeiro dele O segundo do Brasa O placar Que nos faz Felizão Da vida O Brasil Vai passando Para as quartas Jogada Do garoto Hendrick Testada firme E forte Do Vini Júnior Minamoto É o Japão Chegando com vários No ataque agora Aí o Ney Conseguiu escapar Ih, deu brecha Já apareceu Hendrick Que bolão Para o Hendrick Pintou O goleiro Vai pintar Pintou Golaço Golaço É gol Do Brasa Hendrick O garoto brilha O garoto deu Assistência da virada Meteu o terceiro E olha Enfiada de bola Do Neymar Neymar também Tem seus méritos No jogo de hoje Os caras estão saindo Os caras estão aparecendo De novo Tem mais uma jogada Dos Japas Aí o Emerson Tenta no pé de ferro Deu ruim E o Japão Finaliza Coradinha com o Bremer Para o Renan Lloyd Aparece aí o Vini Já olhou o Ney Vamos lá Ney Vamos Ney Carrega Olha para o gol Capricha Na bomba No meio Tapa ali O Eda O Japão ainda acredita Tem muito jogo pela frente 20 minutos agora Aí o Ney Acelerou O tapa para o Roger Guedes Calvão Guedes neles Vai Calvão Guedes Vai Calvão Guedes Preparou Rolou para o Neymar Pintou o Hendrick Perdeu Perdeu Inacreditável Futebol Clube Para o garoto Hendrick Não teve desvio Foi para fora E vai saindo cansado ali O Martinelli E o Vini Junior Novamente Aliás O Martinelli entra O Hendrick saiu Depois desse gol perdido Vamos ver o que dá para fazer O Gabi Está de centroavante O Martinelli Vai para a esquerda No lugar do Vini Três alterações ali Mais por cansaço E já visando A próxima fase Caso a gente passe Porque quem entrou aqui também Está muito bem na Copa Olha o Gabi Olha o Gabi Gol Vai encarar Encarou Passou Ele é apelão demais No bombapete Ele é fora de série E Martinelli Martinelli pega sobra Deu quadrado e x Olhou para o Gabi Para o Gabi Gol 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 Do Brasil Gabi Gabriel Barbosa Fuzila Carimba Aí assina O terceiro dele na Copa do Mundo Está brigando também pela artilharia Botou o goleiro para trabalhar Recebeu de novo do Martinelli Aí ele não perdoa E olha o Japão chegando Enfiada de bola Deu blitz Falhou feio Pegou a queima Roupa o Alisson Grande defesa E a nossa zaga Tentou fazer a linha burra Aí vem o Brasil de novo Neymar Júnior Bola para o Gabriel Martinelli Dá para encarar Oi Pegaram o Martinelli ali E o Climão Climão Chamou na xinxa Ficou só na conversa Vamos caprichar nessa Neymar Júnior Na bola parada É só veneno Passou tirando tintinha Bem de leve nessa trave Não Foi bem longe mesmo Aí vem o Japão De olho mano Bola na área Emerson corta Neymar tenta dominar A bola volta com os Japas Eles estão tentando Estão remando Estão buscando A gente está com uma boa vantagem Mas tem que ficar sempre atento Eles estão cutucando a nossa zaga A zaga A zaga É o Gabriel Martinelli Para o Ney Já tem o Gabi e o Roger Guedes Calvo Guedes Está belinha Hum que bola Que bola Devolve Ele bate Ele faz Calvo Guedes É o quinto do Brasil Sem brincadeira Esse penteado aí Ou é transplante Ou é peruca Não tenho o que dizer Está a belinha marota Com o Gabigol E tinha o Neymar sozinho Se eu quisesse Poderia ter dado tapa nele Aí o Japão tenta carregar Essa vamos proteger Bateu para o gol Mandou para fora O Eda Militão já com o Emerson Esticou ela no Calvo Guedes Dele para o Ney Vamos lá Aí devolve Roger Guedes na parada Dentro da área Dois em cima Gira bem Carrega mais um pouquinho Toca para o João Gomes De letra Ah se fizesse hein Ia fazer o gol Puskas Dessa Copa do Mundo Dois minutos De acréscimo O Japão já está entregue Aqui o Gabi Tentou tomar Essa posse de bola Calvo Guedes Também marcando Vai ter mais uma jogada Para eles hein O Emerson tirou Agora Deixa mais uma Para o Braza Deixa mais uma Calvo Guedes Fez filhinha Tocou para o Gabi Adiantou para o Gabriel Martinelli Não cara E fim de papo Molequeada Eliminamos O Japão Com uma sonora Goleada De 5x1 E mano Atropelo né No nível 6 estrelas O máximo do máximo O apelão do apelão A gente jogou muito O jogo mesmo Foi o Neymar Eleito craque Do jogo Jogou muito Distribuiu bolas Se eu não me engano Fez gol né Neymar arregaça E o Brasil Vai às quartas De final E ó Só mostrando aqui Que realmente A gente só joga No nível 6 estrelas E que surpresa Vamos encarar A Ucrânia Nas quartas De final O Uruguai Tomou 4x1 Dos ucranianos Que loucura E olha só A França Na prorrogação Tirou a Bélgica Nos pênaltis Aliás Não Prorrogação Realmente 5x4 No total A Nigéria Do nosso grupo Foi eliminada Os Estados Unidos Avança Do outro chaveamento Senegal Tirou a Escócia Também na prorrogação A Irlanda Eliminada Pela Alemanha 2x0 E a Argentina Avança A Argentina Tirou a Grécia 4x2 Vai pegar a Hungria Que eliminou o Paraguai Na prorrogação De certa forma Na teoria A gente deu muita sorte Nessa fase Mas podemos pegar E na próxima Caso a gente passe As quartas A França Nas semifinais Tamo junto Sempre rapaziada Olha só Como tá a artilharia Vini Júnior Tá junto Com mais 3 jogadores Ali com 4 gols O Murciala Da Alemanha O Luiz Soares Do Uruguai E o Giroud Da França E o Gabigol Mesmo no banco Como eu falo Também tá na disputa E normalmente Quando o Gabi Entra O Vini Sai Os caras jogam Quase que O mesmo tanto Vamos dizer assim Tamo junto Sempre rapaziada E até a próxima Má